Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Bom, como eu havia comentado, nós vamos fazer aqui a partir de hoje, desse vídeo, aquela série que eu mencionei, que nós iríamos aqui descobrir qual é, da onde veio essa ideia do adventismo, desse tal decreto dominical, tá certo? Lembrando, antes de qualquer coisa, que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé de qualquer coisa, que você possa continuar acreditando naquilo que você quiser, não há problema nenhum, tá certo? É somente a minha maneira de ver, trazendo o quê? Fontes do próprio adventismo para saber sobre esse tal decreto dominical, tá certo? Então, feito a abertura, vamos ao vídeo, vamos lá! As estranhas origens do decreto dominical A mensagem da volta de Cristo A fim de entendermos as origens do ensino do decreto dominical, devemos retornar à turbulência da década de 1840. Essa foi uma era de controvérsias religiosas sem precedentes no Nordeste dos Estados Unidos. A controvérsia girava em torno da questão do tempo, do retorno de Cristo. Isso tudo começou quando um fazendeiro que virou pregador chamado Guilherme Miller partiu em uma campanha para advertir as comunidades em sua região que, de acordo com seus cálculos das profecias bíblicas, o retorno de Cristo era iminente. Conforme a popularidade de Miller, que crescia, outros pregadores via esse tal final do tempo, né? Embora Miller e seus associados sofrerem um sério revés quando Cristo não retornou em 1843, conforme predito, logo se descobriu que era um erro, né? Um erro muito grande de Miller sobre esses cálculos, né? Após alguma discussão, a nova data de 22 de outubro de 1844 foi finalmente aceita pelos colegas de Miller. Mais uma vez, os líderes do movimento foram atrás de qualquer igreja e comunidade que ainda os aceitassem e tentaram despertar as pessoas com a advertência do iminente retorno de Cristo. Enquanto a maioria dos cristãos e estudantes sérios da Bíblia dispensaram Miller como um fanático em erro, alguns ficaram impressionados pelas suas chamadas, provas bíblicas e queriam saber se, de fato, a Bíblia havia estabelecido uma data para a volta de Cristo. Os cristãos começaram a invocar os estudiosos da Bíblia para saber se as provas de Miller eram, de fato, precisas. Estudiosos familiarizados com a profecia bíblica e as línguas originais da Bíblia examinaram as 15 provas de Miller, as consideraram fatalmente falhas. Os estudiosos apontaram inúmeras profecias bíblicas ainda não cumpridas como prova de um retorno de Cristo que ainda não era iminente. Eles explicaram como Miller estava pisando em terreno perigoso ao ignorar a explícita instrução de Cristo de que ninguém sabe o dia do seu retorno. Pastores preocupados começaram a advertir seus rebanhos dos enganos e falsidades dos ensinos de Miller. À medida que os cristãos se tornaram mais conscientes quanto aos sérios erros dos ensinos de Miller, as igrejas começaram a fechar suas portas para ele. Bom, as acusações começaram a voar entre os dois grupos e o antagonismo levantou sua feia cabeça. Os Milleritas começaram a afirmar que os não-Milleritas não queriam que o Senhor retornasse e os não-Milleritas começaram a ridicularizar os Milleritas como fanáticos iludidos. Alguns Milleritas, que eram membros de igrejas tradicionais, tornaram-se um grande incômodo a ponto de suas igrejas se sentirem obrigadas a expulsá-los de suas congregações, criando animosidade em ambos os lados. Os Milleritas foram zombados, satirizados, ridicularizados e lançados ao ostracismo. Arruaceiros liberaram porcos engraxados em seus encontros campais e desabaram as tendas sobre eles. À medida que a hora tão esperada se aproximava, os Milleritas se tornavam cada vez mais agressivos em seus ataques contra as igrejas e o clero. O líder Millerita, Charles Fitt, desempenhou o seu papel no aumento do nível de animosidade, rotulando as igrejas cristãs como Babilônia. Vamos dar uma olhada, a partir de agora, em textos dentro do próprio Adventismo. Vamos lá! Bom, então a gente vê aí que as pessoas já estavam pregando que Cristo estava voltando e tinha que sair de Babilônia. Embora, inicialmente, Guilherme Miller capturou a atenção de alguns cristãos no início dos anos 1840 e 1843, o movimento começou a desmoronar. À medida que os estudiosos expuseram os erros das provas de Miller, a maré começou a virar-se contra ele e seus ensinos fanáticos. Os pastores foram tão bem-sucedidos em expor as falhas nos ensinamentos de Miller que o movimento começou a perder a força que tinha no começo. Os esforços de Miller para recrutar novos adeptos às suas doutrinas foram assim frustrados e ele e seus companheiros reagiram com indignação. Eles denunciaram as igrejas cristãs como a Babilônia caída, falsamente os acusando de não desejar o retorno de Cristo, retiraram-se das igrejas cristãs e começaram a se reunir em casas e salões alugados. Amarga animosidade floresceu entre os dois grupos, com cada lado merecendo parte da culpa pela hostilidade que a seguiu. À medida que a data prevista para o retorno de Cristo se aproximava, muitos milleritas venderam suas fazendas e empresas e investiram as economias de sua vida com Miller e seus associados para espalhar a mensagem da breve volta de Cristo. Até 22 de outubro de 1844, o movimento conseguiu reunir cerca de 50 mil seguidores, quase inteiramente no nordeste dos Estados Unidos. Tal como acontece com todos os movimentos fanáticos, esse movimento parece ter exercido uma atração especial sobre os líderes, os jovens e aqueles propensos a seguir a última excitação religiosa. Quando a data de 22 de outubro de 1844 passou sem o evento, os seguidores de Miller foram severamente desapontados. Muitos haviam sofrido perdas financeiras e muita ruína. Muitos tinham vendido seus meios de subsistência. Agora eles eram pobres, indigentes e miseráveis. Havia alguns que ficaram tão devastados que cometeram suicídio. O movimento se desintegrou e Miller finalmente admitiu que estava em erro. Seus seguidores gradualmente começaram a retornar às suas antigas igrejas. No entanto, houve um pequeno grupo que se recusou a voltar para suas antigas igrejas por várias razões. Claro, é óbvio. Alguns não estavam prontos para engolir seu orgulho e voltar para as igrejas que tinham tão recentemente condenado como sendo sinagogas de Satanás. Alguns não desejavam enfrentar a censura e reprimendas de seus antigos irmãos. Essas pessoas começaram a formar suas próprias igrejas que se tornaram conhecidas como igrejas adventistas. A divisão entre os adventistas e os não-adventistas formaria a base sobre a qual o ensino da lei dominical viria a ser construído. Depois da decepção, os adventistas precisavam de uma questão sobre a qual eles poderiam se diferenciar dos outros cristãos que eles referiam como Babilônia. Foi aqui que José Beites entrou em cena e deixou sua marca na história. Adventistas desenvolvendo uma doutrina que acabaria por levar ao ensino do decreto dominical. José Beites, o pai do decreto dominical. Um pequeno grupo de adventistas foi liderado pelo capitão do mar José Beites. Beites se sentiu pressionado a entender a razão para o grande desapontamento de 1844. Então, ele começou a estudar a profecia bíblica. Não tendo nenhum treinamento formal em princípios de interpretação bíblica, Beites tomou uma abordagem que diferia muito do trabalho acadêmico tradicional. Por exemplo, Beites tomou muitas passagens não proféticas do Antigo Testamento e descobriu profecias do fim dos tempos nessas passagens. Ele também assumiu que o livro do Apocalipse se desenrolava nos eventos do movimento milerita. Beites aprendeu sobre o sábado como sendo o dia do Senhor, de um tratado escrito por um pregador milerita chamado Thomas Preble. Acredita-se que Preble aprendeu sobre isso com Raquel Wax, uma batista do sétimo dia. Quando Beites aprendeu que o verdadeiro dia de adoração era o sábado e não o domingo, ele finalmente descobriu o que acreditava ser uma razão credível, crível para os adventistas do sétimo dia terem sido separados das outras igrejas cristãs. Eles haviam sido separados para que pudessem mais facilmente adotar o ensino do sábado dos batistas do sétimo dia. José Beites e a Porta Fechada Em 1845, os adventistas começaram a se fragmentar em grupos separados e um desses grupos se tornou conhecido como Adventistas da Porta Fechada. Esse grupo se desenvolvia posteriormente na Igreja Adventista do sétimo dia. José Beites foi um líder entre os adventistas da Porta Fechada, dessa doutrina que você já conhece, que já não tem mais fundamento. Ele acreditava que a Porta de Salvação havia sido fechada para todos aqueles que rejeitaram os ensinos de Guilherme Miller lá sobre 1844. Em 1847, Beites publicou um livro no qual ele cita Miller. Vamos dar uma olhadinha aí no que ele menciona. Vamos lá. E diz assim... Nós fizemos o nosso trabalho em advertir os pecadores e em tentar despertar uma igreja formal. Deus, em sua providência, fechou a porta. Nós podemos apenas estimular-nos uns aos outros a sermos pacientes. Desde aquele tempo, eles dizem que não têm confiança em nós. Nós temos agora a necessidade de paciência após termos feito a vontade de Deus para que possamos receber a promessa, pois ele diz... Eis que venho sem demora para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bom, então nós vemos aí que nesse texto que acabamos de ver, então houve um aviso para a cabeça deles que eles tinham que fazer alguma coisa. Mesmo que no momento em que Beites publicou essa citação, Miller já havia repudiado essa crença e admitido que foi um erro. Beites continuou a sustentar que havia uma linha divisória traçada entre os adventistas e não-adventistas. Ele acreditava que os adventistas eram os únicos que poderiam ser salvos e que a porta da salvação tinha sido fechada para as igrejas cristãs que tinham rejeitado Miller. Como Fitch, Beites considerou as igrejas nominais como parte de Babilônia? Vamos dar uma olhada mais uma vez, vamos lá. E diz assim... E por último, o clamor é feito nas igrejas protestantes. Sai dela, povo meu. Qual é a resposta agora? Milhares e milhares dissolveram sua conexão e saíram sob a plena convicção de que esse clamor era para eles e de que as igrejas de que eles estão saindo são a Babilônia caída, porque elas rejeitaram a mensagem precedente. A hora do seu juízo é chegada. Suas casas, as quais eles fecharam contra essa mensagem do segundo advento, são deixadas desoladas. Deus os deixou em sua própria confusão. A doutrina do advento foi o último e maior teste o qual Deus jamais deu a seu povo para sair e separar-se de todos os descrentes injustos. Então vejam, meus queridos, que aquela ideia de que se a pessoa não aceitou a mensagem lá de Miller, é porque estavam errados e não eles. Mas a amarga animosidade de Bates contra as igrejas protestantes tradicional ou tradicionais, é evidente enquanto ele usa os termos desoladas, confusão e injustos para descrevê-las. Acabamos de ver. Por incrível que pareça, Bates rotulou as igrejas protestantes como Babilônia simplesmente porque elas rejeitaram a mensagem cujo próprio originador admitiu que era uma falsidade. Guilherme Miller assumiu isso. Em essência, Bates estava afirmando que as igrejas protestantes estavam perdidas porque elas rejeitaram um falso ensino. Bates manteve a crença de que o trabalho dos cristãos em favor das almas perdidas havia acabado em 1844 e ele não fez nenhum esforço pessoal para salvar almas perdidas. Vamos dar uma lida e mais um texto para a gente sempre fundamentar aquilo que eu venho confirmando aqui. Está certo? Vamos lá. Então diz assim. Aqui então, com certeza, terminaram os 2.300 dias da visão, pois tem de haver uma tardança após. Não esqueça disso, pois no tempo apontado, o fim virá. Aqui encerrou nosso último trabalho em advertir o mundo e nosso trabalho cessou. Por quê? Porque a mensagem cessou e nos deixou inteiramente destituídos de serviço. E houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora, uma semana completa ou sete dias e meio. Aqui nós dizemos que nosso glorioso sumo sacerdote iniciou a purificação do santuário e recebeu seu reino, domínio e glória à Nova Jerusalém. Então vocês perceberam aí, né, meus irmãos, que os textos são bem fundamentados em relação às informações que eu estou trazendo aqui. Tem as fontes, né, e no final eu vou dar toda a fonte completa desse nosso sequência de vídeos, tá certo? Mas olha só, em 1847, quando o Bates escreveu o livro, ou tipo, ou antítipo do santuário, ele acreditava que o povo adventista estava no meio de um período de sete dias, o qual ele acreditava ser um período de sete anos, nos quais Deus testaria o povo adventista, aqueles que haviam sido parte do movimento milerita de 1844. Como o Bates chegou a esse período de sete anos? Como foi isso? De uma passagem não profética do livro Levítico. É, aqui está como ele a descreve em seu livro. Vamos lá, vamos ver como que ele descreveu isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada. E diz assim, Deus, pela sua voz, irá libertá-los, pois é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o número sete completará o dia da expiação, não da redenção. Bom, deu para perceber aí, né, meus queridos? De alguma forma, na mente de Bates, essas sete manchas de sangue sobre o altar se transformaram em sete anos. É impossível explicar racionalmente como Bates chegou a essa conclusão. Seguindo, então, os passos do questionável estudo da Bíblia de Guilherme Miller, Bates, aparentemente, teve seus próprios métodos de interpretar a Bíblia, os quais permanecem o mistério até hoje. Mas, de acordo com Bates, durante esses sete anos, de 1844 a 1851, Deus pretendia testar os adventistas para determinar qual deles acreditariam ou aceitariam o ensino do sábado dos batistas do sétimo dia. Bates afirmou novamente, vamos lá, vamos ver. Diz assim, esta mensagem foi proclamada ao povo de Deus para testar sua sinceridade e honestidade em toda a palavra de Deus. Bom, meus queridos, então, olha, no auge disso tudo, a gente tem que tentar entender algumas coisas, certo? Nesse período de sete anos, em 1851, Cristo voltaria à Terra. É isso que ele está querendo dizer aí. Aqueles que aceitaram o sábado receberiam o selo de Deus e seriam salvos. Os adventistas que rejeitaram o sábado voltariam a se reunir às igrejas guardadoras do domingo e receberiam o quê? Aí começa a famosa a marca da besta. Isso mesmo, você sabe. Os ensinamentos de Bates sobre o selo de Deus e a marca da besta mais tarde se tornariam o fundamento da doutrina adventista do sétimo dia sobre os eventos do tempo do fim. Bates e o fim do mundo Enquanto para o mais sincero observador não havia nenhuma evidência de um fim eminente do mundo, Bates encontrava evidência para todo o lugar que ele olhava. Nós devemos relembrar que Bates acreditava que várias porções do livro do Apocalipse estavam se cumprindo em seus dias. Portanto, Bates fez o seu melhor para relacionar vários eventos contemporâneos do seu tempo com várias passagens da profecia bíblica. Bom, meus queridos, isso faz você lembrar algumas coisas. Lembra que eu já disse que eu também fazia isso? A mesma coisa que Bates fazia tentar relacionar algum evento da sua época com os finais dos tempos, eu também fazia a mesma coisa, meus irmãos. Seus esforços revelam quão verdadeiramente falho era o seu entendimento da profecia bíblica. Claro, sim! Em cada incêndio, em cada tempestade, em cada desastre, ele via outro sinal do fim sendo cumprido. Vamos ver a informação aqui. Vamos lá. Aqui está diante de mim um panfleto de 83 páginas intitulado A Voz de Deus ou um registro dos incêndios, furacões, enchentes e terremotos sem paralelos. Começando em 1845, também doença, fome e crime compilado por Thomas Preble. Uma vez que esse trabalho foi emitido no começo desse ano, os periódicos de países estrangeiros e aqueles de nossa própria jactanciosa feliz república mostram que essas calamidades entre os homens continuam a aumentar a uma extensão terrível. Os habitantes de muitas nações estão em seu juízo final. Então veja, né, meus irmãos, que o que Bates, o que eu fazia enquanto adventista, Bates também faz e o vídeo anterior que nós vimos aí do rapaz atribuindo aquele milissegundos adiantado ou atrasado, agora é a sinal da volta de Cristo e do fim dos tempos. Bates também, meus queridos, advertiu que o terceiro ai do apocalipse estava caindo sobre o mundo. Vamos ver aí a afirmação dele, vamos lá. E diz assim, E diga-me, se você puder, o que todas essas calamidades significam, se não for o terceiro ai que está retumbando através das nações da terra e se apressando grandemente para formar seu centro focal para tal tempo de aflição como nunca houve desde que houve nação. Então, você percebe, né, meu querido, que essas coisas ai que os adventistas fazem e muito, né, de tentar encaixar os eventos do que está acontecendo nos seus dias com as profecias bíblicas não é uma coisa nova, né, contemporânea, recente, é coisas do fundamento do adventismo. Bates, ele adverte também de incêndios. Vamos dar uma olhadinha também aqui, vamos ver. E diz assim, toda a perda por incêndios nos dois últimos dois anos eleva-se a cerca de 65 milhões de dólares, cerca de 45 milhões nesse país. Em 1845, o valor de cerca de 31 milhões de dólares foi destruído em algo como 38 cidades e vilas. Na maioria dos casos, o coração ou parte do negócio foi destruída, além do grande número de pequenos incêndios com menos de 25 mil dólares e também milhares de hectares de florestas. Provavelmente, levando o montante a cerca de 40 milhões de dólares e de acordo com numerosos registros, na maioria dos casos, eles se alastram ou se alastraram além do controle do homem. Então, veja, meus queridos, então, se Beide estivesse vivendo nos tempos mais atuais, como a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, todas as peces que vieram, esta que atual está acontecendo, os incêndios lá na Europa que, principalmente na França, não está conseguindo se apagar, ele iria atribuir com certeza as profecias se cumprindo. Também, ele fala de inundações. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Ele diz assim, mar e ondas rugindo-os, vendavais e enormes tempestades de 1845 e muitos em 1846, certamente não foram superados em épocas passadas, enchentes e inundações em 1845 e 1846. Desde os dias de Noé, eu acredito, nós não temos tais registros. terremotos. Olha, meus queridos, se ele tivesse vivido nos tempos do tsunami, o que ele ia pensar então? O que ele poderia dizer? E com certeza, irmãos, os terremotos também, ele falou alguma coisa. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui. Vamos lá. Terremotos, eu não irei parar para enumerá-los aqui. A Scientific American registra mais de 50 em 1846. E se ele vivesse também no nosso tempo onde os abalos sísmicos poderiam ser notados, mensurados, ele ia falar nossa, agora vem de vez. É mais ou menos isso que acontece com o adventismo, a raiz disso. Ele também falou sobre as pestilências. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. E ele diz assim, a cólera asiática, uma peste terrível, mensageiro voador de Deus com uma espada desembanhada em sua mão. Pois é, meus irmãos, meus amigos, é isso que o adventismo faz. E quanto à fome, o que será que José F. Bates, ele voltou-se para o livro Apócrifo de Estras, que ele aparentemente acreditava ser inspirado. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aí o que ele diz. Vamos lá. Estras diz, a semente cairá por meio de rajadas e granizo. O mesmo profeta diz, a provisão será barata. Ela tem sido e de repente os lugares semeados parecerão não semeados. Sementes apodrecem sob os torrões. Os depósitos cheios de repente são encontrados vazios. Aqui está o cumprimento. Centenas e centenas de nossos navios quase constantemente deixando nossas costas carregados de provisões dos armazéns para suprir a fome da Europa. Se os relatos a respeito da fome foram verdadeiros, eles continuarão até que nossos depósitos sejam esvaziados. Isso não é fantasia nem fábula mas história e palavra do Senhor nosso Deus. A profecia de Esdras começa a procurar e queimar como fogo. Percebem, meus irmãos, que é lamentável mas é verdade, é a história. Estou trazendo aqui fundamento da própria história do adventismo e após ler esses cumprimentos da profecia torna-se rapidamente evidente que Beites torce as escrituras tentando fazer com o que os pinos quadrados de eventos contemporâneos da época dele se encaixasse nos buracos redondos da profecia bíblica. Não há como esconder o fato que suas interpretações proféticas se baseavam mais em suas próprias teorias pessoais sobre o retorno eminente de Cristo do que em fatos reais. Vamos lá. Além do mais, meus irmãos, isso coloca em jogo toda a teologia profética de Beites. Aqui estão alguns outros exemplos de ensinamentos incomuns de Beites sobre as profecias os quais foram rejeitados por gerações posteriores dos adventistas do sétimo dia. Beites afirmou que a mensagem do terceiro anjo foi concluída no segundo semestre de 1844. É, ele afirma isso. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui o que ele diz. Ele diz assim, Peço-lhe para olhar para trás para o verão e outono de 1844, onde você vê o cumprimento da terceira mensagem angélica de uma maneira mais maravilhosa e marcante em quase todas as vilas e cidades em toda Nova Inglaterra. Deu para perceber, né, meus irmãos? Ao responder à pergunta de que por que o movimento de 1844, a terceira mensagem angélica era muito restrita para os Estados Unidos em vez de todo o mundo? Beites sustenta que apenas a mensagem do primeiro anjo passou por todo o mundo. Vamos dar uma olhadinha o que ele diz. Vamos lá. Vamos ver. Ele diz assim. Vamos lá. Se você olhar para o capítulo 14 novamente, você vai ver que foi apenas o primeiro mensageiro que enviou sua mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo. Bem contextualizado, né? É assim, bem pegando passagens isoladas que não tem fundamento nenhum. E Beites também, ele afirmou que Cristo recebeu o seu reino em 1844. Ele afirma isso também em seus escritos lá. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Vamos ver. Ele diz assim. Aqui então está a prova corroborativa de que Cristo recebeu o seu domínio, glória e reino ou como na parábola das dez virgens o noivo chegou ao casamento sob o som da sétima trombeta após a mensagem do terceiro anjo e antes que seis das sete pragas fossem derramadas. Mais uma vez completamente furo na água, né? E o mais surpreendente de tudo, Beites afirmou que o sábado não poderia ser guardado antes de 1844. Então, ele começa a montar pensamentos para dar fundamento, trazendo o verso isolado da Bíblia para dar alguma verdade, alguma solidez naquilo que ele estava pregando. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse sobre isso, vamos lá. Então, ele diz assim, diz o leitor, por que as pessoas não guardaram os mandamentos de Deus como no texto antes do outono de 1844? Porque a mensagem não foi apresentada, nem poderia ser até que a mensagem do terceiro anjo tivesse feito esta separação, porque eles não poderiam guardar o quarto mandamento o sábado do sétimo dia, enquanto eles estavam unidos com a igreja nominal, a Babilônia, daí a separação. Então, meus queridos, a interpretação de Bates das três mensagens angélicas lá de Apocalipse 14, vai obrigar ele à conclusão de que os guardadores dos mandamentos de Deus não existiam antes de 1844. Esta conclusão irônica ignora o fato de que o próprio Bates apresentou ou aprendeu sobre o sábado com os batistas do sétimo dia um grande grupo de cristãos observadores do sábado que estavam apresentando a mensagem do sábado para as igrejas observadoras do domingo há mais de 100 anos. Ele tem que ignorar isso. José Bates, você pode confiar nas teorias proféticas deste homem? Vamos rever o que sabemos sobre José Bates e profecia bíblica. Vamos dar uma olhadinha para a gente dar o fundamento para a gente não perder o fio da meada e do raciocínio. Vamos lá. Primeiro, ele alegou que as sete gotas de sangue sobre o altar em Levíticos 17 indicavam que os adventistas estavam passando por um teste de sete anos sobre a verdade do sábado. Na conclusão dos sete anos, em 1851, Cristo voltaria para levar ao lar os adventistas que tivessem o selo de Deus, a observância do sábado. Dois, ele alegou que os desastres menores que ocorreram no final da década de 1840 eram sinais do fim eminente do mundo. Três, ele afirmou que a mensagem do Evangelho para os perdidos terminou em 1844. Você pode ver um padrão começar a surgir aí, né? Você está começando a entender aí a estrutura que nós estamos montando aqui. É um padrão de erro de cálculo profético, bagunça, distorção e erro total da Bíblia. É um padrão de um homem que estava auto-enganado sobre o retorno de Cristo, o significado da profecia bíblica. O melhor exemplo de ilusão de Bates é encontrado em sua afirmação de que a mensagem do Evangelho em si terminou lá em 1844. Essa citação por si só deveria ser prova suficiente para qualquer cristão que este homem não foi guia, não foi guiado pelo Espírito Santo de Deus em seus ensinamentos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui o que diz. Agora, a porta foi fechada e a pregação do Evangelho não terá nenhum efeito. Isto é apenas o que dizemos que é fato. A mensagem do Evangelho terminou na hora marcada com o fechamento dos 2300 dias e quase todo crente honesto que está observando os sinais dos tempos vai admitir isso. Bom, é ele que está dizendo isso, né? Como podemos confiar em um homem que desenvolveu tais entendimentos deformados e pervertidos da profecia bíblica? Bom, no entanto, surpreendentemente, quando os ensinamentos de Beite tornaram-se o alicerce sobre o qual a doutrina adventista do sétimo dia da lei dominical nacional se desenvolveria mais tarde. Foi dentro desse contexto. Qualquer adventista vai reconhecer que os ensinamentos de Beite sobre a Babilônia, o Sábado, o Selo de Deus, a Marca da Besta e o Remanescente são os mesmos ensinamentos proféticos que formam o núcleo da profecia bíblica adventista do sétimo dia. Quem é adventista sabe disso? Adventistas continuam hoje a ensinar as teorias de Beite a respeito do Sábado, Selo de Deus, o Remanescente, Decreto e tudo mais. Muitos adventistas não sabem que José Beite foi o originador desses ensinos. Aí alguém pode dizer assim, tá vendo, William? Não foi, Ellen White. Calma, tira o pé do acelerador, calma, tá certo? Vamos lá. Beite lançou as bases para o ensino do Decreto Domenical e mais tarde os adventistas construíram em cima de seu fundamento, compreende? Naturalmente, esses ensinamentos bizarros geraram alguma resistência por parte das igrejas cristãs lá na década de 1840. Essa resistência foi interpretada pelos adventistas sabatistas como perseguição e ainda mais evidências de que as denominações cristãs estavam caídas e perdidas. As teorias de Beite foram facilmente feitas em pedaços por estudiosos da Bíblia e os adventistas guardadores do sábado ganharam poucos adeptos. Beite precisava de alguma ajuda para manter suas teorias que estavam afundando e ele logo encontrou a ajuda que necessitava aonde aonde meu querido aonde como a teoria estava caindo porque os estudiosos chegavam e falavam não é assim não Beite não é assim não então os adeptos estavam diminuindo as suas teorias estavam sendo derrubadas desmontadas como um cartelo de cartas então ele precisava de ajuda e aí o que acontece aparece uma jovem e impressionável profetisa chamada como aí meu querido Ellen Goldwhite ou Ellen Goldwhite Beite encontra uma amiga quem foi Ellen White bom quando se conheceram ela era uma frágil garota de 19 anos de idade que tinha sido uma dedicada seguidora de Guilherme Miller você adventista sabe da história ela tinha graves problemas de saúde resultantes de uma lesão cerebral lá da infância mais tarde ela alegou estar recebendo visões de Deus apesar de muitos que testemunharam suas visões acharam que eram mais o produto de sua saúde precária do que inspiração e hoje você vendo aí os meus vídeos sobre as profecias de Ellen White os conselhos de Ellen White dá pra ver realmente que eram mais realmente uma coisa humana do que inspirada por Deus né Ellen White e sua família estavam entre os fanáticos que haviam sido expulsos de uma igreja metodista em setembro de 1843 por causarem distúrbios durante os serviços religiosos é Ellen White foi expulsa de acordo com a igreja metodista vamos dar uma olhadinha no que é relatado vamos lá vamos ver e diz assim a razão para sua exclusão não era que eles pregavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo isso é um ponto ortodoxo de nossa fé que é confirmado a partir dos artigos de religião de 1784 sua exclusão foi ocasionada pela sua quebra de disciplina na proclamação dos pontos de vista de marcação de data de Guilherme Miller depois de muito aconselhar calmamente para absterem-se de seu comportamento perturbador nas reuniões da igreja os membros da igreja deles lá tomaram o que eles acreditavam ser seu único recurso afastar a família Harmon é meu querido ela foi expulsa né então a expulsão de Ellen White da igreja metodista e os eventos subsequentes a levaram a acreditar na mesma coisa que Bates acreditava as igrejas protestantes eram o que Babilônia Ellen White não perdeu a oportunidade para atacar os pregadores cristãos que se opunham a marcação de data de Miller vamos dar uma olhadinha vamos ver aí o que é dito vamos lá e diz assim vamos aqui só um minutinho muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus disseram que eles não tinham oposição a pregação da vinda de Cristo mas se opunham a um tempo definido de Deus que tudo vê lia seus corações eles não amavam a Jesus eles sabiam que suas vidas não cristãs não iriam resistir ao teste pois eles não estavam andando no caminho humilde traçado por ele então veja meus queridos que agora com essa coisa que é Babilônia e que eles estão errados eu já vejo aqui um pouquinho do que meus irmãos um pouquinho de rancor né um pouquinho de aquele ranço né por ter sido expulsa da sua denominação aí começa a crescer esses tipos olha o senhor me mostrou que isso é aquilo aquele outro né não demorou muito antes que José Bates e Ellen White se unissem em sua batalha contra as odiosas igrejas observadoras no domingo não embora a evidência bíblica para os ensinos de Bates estivesse seriamente faltando a deficiência de inspiração foi logo suprida por quem aí como é que é isso isso mesmo você está acertando pela irmã White que estava começando a ter visões suportando as visões que José Bates havia fabricado compreende então o senhor me falou então no meu sonho então em visão então o meu anjo me disse aí começa tudo aquilo que José Bates pregava e agora estava desmoronando desacreditado ela começa a dizer que não não é o que está escrito na bíblia é o que José Bates está falando então veja ah Willian então não foi Ellen White que falou Ellen White começa a dar seu crivo de profetiza eu estou fazendo também eu quis mais fazer esse vídeo exatamente para mostrar para essas pessoas que dizem me mostra a passagem me mostra a passagem de qualquer literatura onde Ellen White marcou data para a volta disse isso isso aquilo quando ela começa a dar o crivo dela de profeta ou profetiza ela está dizendo que é sim e vou além o Bates ele falava segundo o que ele entendia e ela afirmava concordava com o que ele dizia porque ela dizia que foi mostrado ela por Deus é pior ainda embora as visões fossem meramente repetições do que José Bates estava proclamando isso colocou um selo de aprovação profética em seus ensinos compreende adventista que pergunta onde está a passagem de Ellen White dizendo isso aquilo aquilo outro a história diz que ela começa a dar o crivo dela Bates embora inicialmente cético da jovem visionária finalmente decidiu aceitar a profetisa cuja as visões tanto se assemelhavam aos seus ensinos essa aceitação deu aos White um impulso muito necessário em seus esforços de estabelecer a ligação da irmã White ser o espírito de profecia do livro de apocalipse você que está tendo estudo bíblico ultimamente quando você vai ter o seu estudo sobre Ellen White e tudo mais você vai aprender exatamente isso que Ellen White agora ela é o espírito de profecia lá do apocalipse em 1850 em 1850 Bates Ellen White e seu marido Tiago White tinham conseguido convencer várias centenas de seguidores que o ensino de Bates sobre o sábado era a última mensagem de Deus para o mundo no entanto o grupo passou por tempos difíceis lá em 1851 quando o retorno de Cristo não se materializou como Bates tinha prometido à medida em que a data se aproximava e tornava-se cada vez mais óbvio que Cristo não estava chegando os White começaram a se distanciar de Bates de Joseph Bates porque a coisa estava pegando não porque isso vai acontecer Ellen White dava o crivo dela e não acontecia ó espertinhos os White começaram a se distanciar do Bates de Joseph Bates quando 1851 passou sem o evento Bates e os White sofreram uma derrota humilhante os Adventistas começaram a se voltar contra Bates e os White eles questionaram como um profeta de Deus não poderia ter previsto como Bates estava errado sobre a data de 1851 os White decepcionados que muitos dos seus seguidores se voltavam contra eles decidiram colocar alguma distância entre Bates e eles e assim se mudaram para o centro-oeste onde eles não eram tão bem conhecidos enquanto eles descartaram os ensinamentos de Bates sobre o período de teste de sete anos eles continuaram a pregar que o sábado era o teste final para a humanidade e Ellen White escreve o seguinte vamos dar uma olhadinha só que antes da gente ler deixa eu falar uma coisa para vocês então veja então os seguidores de Ellen White começaram a se voltar escuta você profetiza como é que Deus não mostrou para você que o Bates aqui estava tudo errado então veja aí o que eles fizeram eles se mudaram foram lá para o centro dos Estados Unidos centro-oeste né se fosse hoje não tinha como fugir deles porque hoje está assim né você está aí do outro lado do mundo assistindo o meu vídeo entende então naquela época quando eles se afastaram do local onde eles estavam entrando em descrédito total não tinha como os de lá saber o que tinha acontecido aqui num período curto de tempo tá certo bom então enquanto Bates desaparecia em segundo plano os Whites se encarregaram do trabalho de conseguir reunir um pequeno número de seguidores e formar a igreja Adventista do sétimo dia em 1863 então veja a luz do sábado foi vista e o povo de Deus foi testado como os filhos de Israel foram testados antigamente para ver se eles guardariam a lei de Deus bom então nós estamos vendo né que agora começa a colocar um ponto como estava com assim com aquele ranço de terem terem sido expulso as igrejas mostrando para eles os líderes olha vocês estão errados então agora é se você não fizer assim é porque você não está passando pelo teste de Deus tá certo vamos lá vamos continuar aí a nossa linha de raciocínio os Adventistas do sétimo dia logo ganharam uma reputação entre os outros cristãos sim eles se tornaram conhecidos por seus esforços para recrutar membros de outras denominações cristãs algo semelhante a estudos bíblicos hoje né eles também eram conhecidos por referirem-se ao catolicismo como Babilônia e aos protestantes como protestantismo apostatado os White ainda estavam convencidos de que todas as outras igrejas cristãs eram apóstatas porque rejeitaram o fanático movimento de definição de tempo lá de Miller desnecessário será dizer a todos aqui que a hostilidade dos Adventistas em relação a outras denominações cristãs gerou muita animosidade entre os grupos Ellen White descreve o seu descontentamento veja com as denominações cristãs da seguinte maneira vamos dar uma olhada lá vamos ver e diz assim vi vi que as igrejas nominais estavam caídas que a frieza e morte reinavam em seu meio e ainda mais ela diz ainda mais algumas coisas vamos dar uma olhadinha em outro texto em que ela em que ela se refere a esse tipo de pessoas que não aceitaram a mensagem lá diz assim os pecados das igrejas populares estão caiados de branco muitos dos membros entraram nos vícios mais grosseiros e estão impregnados de iniquidade Babilônia caiu e se tornou esconderijo de toda ave imunda e detestável os pecados mais revoltantes da época encontram abrigo sob o manto do cristianismo então vejo que mais uma vez Ellen White faz crítica às igrejas de uma maneira para mim pelo menos gratuita não há fundamento Ellen White e seu anjo como nós sabemos que sempre o anjo estava do lado dela estavam tão chateados com os cristãos observadores do domingo que estavam dispostos a derramar a ira de Deus sobre eles vamos dar uma olhadinha lá mais uma vez vamos ver aí o que ela está dizendo vamos ver e ela diz assim vamos lá eu vi que desde que Jesus deixou o lugar santo do santuário celestial e entrou dentro do segundo véu as igrejas foram se enchendo de toda ave imunda e detestável vi grande maldade e vileza nas igrejas ainda que os seus membros professam ser cristãos sua profissão suas orações e seus apelos são uma abominação aos olhos de Deus disse o anjo Deus não vai aspirar o cheiro em suas assembleias o egoísmo fraude e engano são por eles praticados sem reprovação da consciência e sobre todos estes maus traços lançam o manto da religião foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais Deus não está em seus pensamentos suas mentes carnais residiam sobre si mesmos eles decoram seus pobres corpos mortais e depois olham para si mesmos com satisfação e prazer Jesus e os anjos olham para eles com raiva disse o anjo seus pecados e orgulhos se acumularam até o céu sua porção está preparada justiça e juízo adormeceram há muito tempo mas em breve acordarão minha é a vingança eu retribuirei diz o senhor as ameaças terríveis do terceiro anjo estão a ser realizadas e todos os ímpios irão beber da ira de Deus um número incontável de anjos maus está se espalhando por toda a terra e lotando as igrejas esses agentes de satanás olham para as entidades religiosas com exultação pois o manto da religião cobre o maior crime e iniquidade na mente de Eli White as igrejas cristãs não adventistas estavam cheias de pecado em sua mente seus piores inimigos não eram ateus pagãos infiéis não seus piores inimigos eram os cristãos guardadores do domingo Ellen White desenvolve o ensino do decreto dominical vamos lá em meados de 1880 houve uma série de incidentes em que adventistas do sétimo dia tiveram problemas com a lei porque eles trabalhavam no domingo ok em muitos estados haviam leis azuis que proibiam o trabalho no domingo foi neste contexto de perseguição por parte do estado que a profetisa Ellen White descreve a vinda da perseguição dos observadores do sábado em uma série de livros e artigos ela escreveu vamos ver o que que ela escreve ela escreve o seguinte vamos ver aqui então vi os principais homens da terra se consultando e satanás e seus anjos ocupados em torno deles eu vi um escrito cujas cópias foram espalhadas em diferentes partes da terra ordenando que a menos que os santos rendessem sua fé peculiar abandonassem o sábado e observassem o primeiro dia da semana o povo estaria em liberdade após um certo tempo para entregá-los à morte então veja que Ellen White continua pregando começou continua e até hoje ela prega através dos seus livros e os seus seguidores o terrorismo em 1844 meu irmão o cenário do fim dos tempos é dito ser provocado pelos esforços sobre humanos do clero que prevalecem sobre os legisladores para aprovar leis impondo a observância do domingo com cada conjunto subsequente de leis gradualmente aumentando em severidade vamos ver aqui o que é dito vamos lá o clero envidou esforços quase sobre humanos para apagar a luz para que não brilhasse sobre os seus rebanhos por todos os meios ao seu dispor eles se esforçam para suprimir a discussão dessas questões vitais a igreja apela para o braço forte do poder civil e nesse trabalho papistas são solicitados a vir em auxílio dos protestantes o movimento pela imposição do domingo torna-se mais ousado e decidido a lei é invocada contra os observadores dos mandamentos desculpa vou ler de novo a lei é invocada contra os observadores dos mandamentos no último conflito o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade governantes seculares e líderes religiosos vão se unir para impor a observância do domingo e enquanto medidas mais brandas falham leis mais opressivas serão promulgadas será argumentado que os poucos que estão em oposição a uma instituição da igreja e uma lei do país não deveriam ser tolerados e um decreto será finalmente emitido denunciando-os como merecedores dos mais severos castigos e dando ao povo liberdade depois de um determinado período de tempo para entregá-los à morte então veja como é que isso aconteceu então eles estavam em algum estado lá onde não se podia trabalhar no domingo e as pessoas estavam trabalhando e ali eles foram advertidos a não trabalhar aí olha opa olha aí o anjo do senhor está me dizendo que agora vão ser dadas leis para perseguição viu meu querido adventista onde tudo foi fundamentado até o final dos anos 1880 o final da profecia eminente dada lá para os adventistas a razão pela qual eles acreditavam que o fim estava tão perto era que uma lei estava sendo considerada pelo congresso dos Estados Unidos no final dos anos 1880 que teria feito o domingo um feriado reconhecido nacionalmente em 1886 L. White alertou sobre a proximidade desse fim vamos dar uma lida lá vamos lá o que que ela diz vamos ver aqui o fim de todas as coisas está próximo o tempo de angústia está prestes a vir sobre o povo de Deus então o decreto sairá proibindo aqueles que guardam o sábado do senhor de comprar ou vender ameaçando com a punição e até mesmo a morte se não observarem o primeiro dia da semana como o sábado em seguida meus queridos irmãos o inesperado aconteceu a lei dominical foi derrotada pelo congresso nossa que interessante então veja meus queridos L. White estava falando que iria vir uma lei pesada esta lei foi derrubada lá no congresso não houve essa tal lei embora possa ter havido mais de uma razão para que a lei fosse rejeitada era evidente que alguns no congresso sentiam que a lei violaria o que a separação entre igreja e estado além disso se a lei fosse promulgada ela provavelmente teria sido derrubada pelo supremo tribunal federal meu querido adventista após este evento o movimento da lei dominical perdeu força e quem o apoiava gradualmente voltou sua atenção para outras questões mais prementes no início da década de 1900 estava começando a parecer pouco provável que uma lei dominical iria ser aprovada a qualquer momento no futuro próximo não, não tinha mais essa base adventistas agora tinham um dilema em suas mãos eles precisavam chegar a uma explicação de como a lei dominical poderia ser aprovada dadas as circunstâncias em 1904 o anterior cenário de um movimento organizado de líderes religiosos que forçam a legislação dominical no congresso parecia agora fantasia irreal não existir uma vez que uma lei dominical agora parecia extremamente improvável de ocorrer em circunstâncias bem normais deveria haver alguns eventos externos extraordinários que iriam que desencadeá-la assim Ellen White inventa um novo cenário em que os Estados Unidos são confrontados com uma crise repentina terrível bom se os Estados Unidos não agirem para matar os observadores do sábado haverá uma terrível catástrofe nominal uma catástrofe sem tamanho uma catástrofe nacional vamos dar uma olhadinha para ver o que ela diz aqui ela diz assim eles vão apontar desculpa eles vão apontar para calamidades em terra e mar as tempestades de vento as inundações os terremotos as destruição pelo fogo como julgamentos que indicam desprezar a Deus porque o domingo não é sagradamente observado essas calamidades vão aumentar cada vez mais um desastre seguirá de perto uns passos de outro e aqueles que anulam a lei de Deus irão apontar para os poucos que estão guardando o sábado do quarto mandamento como aqueles que estão trazendo ira sobre o mundo esta falsidade é o artifício de satanás pelo qual podem iludir os incautos durante então esta crise terrível que Ellen White inventou a lei dominical será justificada por políticos que circunstâncias normais rejeitaram ou rejeitariam a lei no entanto nessa situação de crise eles são convencidos a aprovar uma lei dominical a fim de evitar que a nação inteira seja lançada em confusão e ilegalidade vamos ver o que ela escreveu aqui só que antes veja né então como as coisas vão caindo por terra Ellen White como profetiza vai inventando um monte de argumentação meus queridos vamos ver o que Ellen White escreve então a respeito dessa dessas características que seriam apontadas vamos ver vamos ver lá quando o sábado se tornar o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade a recusa persistente de uma pequena minoria de ceder a demanda popular irá torná-los objetos de execração universal será argumentado que os poucos que estão em oposição a uma instituição da igreja e uma lei do estado não deveriam ser tolerados que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade este argumento aparecerá conclusivo e contra os que santificam o sábado do quarto mandamento será finalmente emitido um decreto denunciando-os como merecedores dos mais severos castigos ou do mais severo castigo e dando ao povo liberdade depois de um certo tempo para entregá-los à morte perceberam meus queridos aí o terrorismo vocês conseguem ver aí o terrorismo que é aplicado olha se os caralho do congresso não der uma lei dominical o nosso país estará com problema porque Deus estará olhando para aquele país lá e ó enquanto este é certamente um cenário criativo a senhora White não fornece nenhuma evidência bíblica para este novo cenário e nem explica como matar os guardadores do sábado poderia impedir o país de ser lançado em confusão e ilegalidade a suposição aqui é que os líderes políticos para de pensar racionalmente eles pararam de pensar racionalmente durante uma crise e aprovariam leis que não faziam sentido para ninguém enquanto isso fez sentido a pouco se é que houve alguém fora da igreja de 27º dia os seguidores de Ellen White engoliram isso e o cenário improvável finalmente encontrou seu caminho no grande livro da profecia sobre os eventos do fim dos tempos qual livro você sabe me dizer qual é o livro não sabe eu vou falar para você o grande conflito veja como as coisas começam se encaixar meu irmão minha irmã em anos anteriores a senhora White falou como se só a cristandade a cristandade aprovaria leis dominicais mas em 1911 ela mais uma vez mudou o cenário desta vez para incluir todo mundo veja Ellen White escreve em seu livro o grande conflito publicado em 1911 ela escreve o seguinte vamos ver os poderes da terra unindo-se para a guerra contra os mandamentos de Deus vão decretar que todos pequenos e grandes ricos e pobres livros e servos estejam em conformidade com os costumes da igreja pela observância do falso sábado todos os que recusarem o cumprimento serão visitados com sanções civis e finalmente será declarado que eles são dignos de morte esta tal lei dominical meus queridos universal é ainda exposta no último livro de Ellen White publicado em 1917 um ano após a sua morte e ela diz o seguinte vamos dar uma olhadinha no que ela diz ela diz assim em nossos dias muitos dos servos de Deus embora inocentes das acusações serão entregues a sofrer humilhação e abuso nas mãos daqueles que inspirados por satanás estão cheios de inveja e intolerância religiosa especialmente será a ira do homem despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento e por fim um decreto universal denunciará estes como dignos de morte assim encontramos aqui a doutrina do decreto dominical continuamente evoluindo e mudando ao longo dos anos para atender aos desafios específicos daquela geração após a morte da profetisa Ellen White em 1915 a posição da igreja sobre a lei dominical nacional tornou-se congelada e manteve-se relativamente inalterada isso é compreensível claro uma vez que não há mais ninguém com autoridade profética na igreja para modificar esse ensino acabou parou dessa maneira embora com o passar dos anos o ensino fora de moda torna-se cada vez menos crível a igreja adventista do sétimo dia continua a ensinar a mesma doutrina hoje que foi ensinada no início de 1980 embora com menos alarme e entusiasmo enfraquecido tá certo o sábado é o selo de Deus é o tema do nosso próximo vídeo da continuação dessa tal lei dominical criada aí deu pra você perceber né Guilherme Miller marcou data não veio José F. Bates começa a bater no martelo que ele estava certo começa a ser desconstruída essa ideia de José José Bates aí ele encontra Ellen White e Ellen White começa a dar o crime que isso tinha que acontecer eles foram expulsos das suas igrejas e agora com ranço rancor mágoa Ellen White começa a dizer que todas essas igrejas que rejeitaram as mensagens são Babilônia que era teste e que agora haveria um grande problema para o país se eles não aceitassem e que haveria de vir um decreto nacional da guarda do domingo foi derrubada essa ideia aí ela passou para a guarda universal e agora a gente vai ver se realmente esse tal o que diz esse tal se é realmente a nossa se é realmente o selo de Deus ou não o sábado é o selo de Deus é isso que nós vamos ver tá certo meus queridos legal que vocês vieram até aqui e aguardem o próximo vídeo tá bom um abraço a todos e até lá